Ai, dona, a gente precisa dar volta ao mundo todo, todinho, e contar pras pessoas as novidades do mundo hipilica! Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, Lilica. Basta as pessoas se inscreverem aqui no canal, que vão ficar sabendo de tudo, todinho, na hora que surgir. É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Ah, excelente ideia, dona! Ai, vai facilitar bastante o meu trabalho. Vem, vem brincar, Lilica. Vem, vem brincar comigo, vamos transformar. Um, dois, três e... Lica, 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 pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto, nesse mundo de aventura, fruto e delícia! As Aventuras de Lilica, a Koala A Árvore Estrelada A barriga tá doendo de tanto eu ri! Ai, minha barriguinha tá doendo de fome! A minha também! A gente podia fazer alguma coisa pra comer, né? Joana, Joana! Já sei! Ensina a gente a fazer aquela geleia que brilha que nem o céu à noite! A geleia da fruta estrela? Sim, sim, sim! A geleia mais gostosa do mundo ripelica! Só que essa fruta só tem lá na Vila do Amanhã! A gente pode ir lá buscar! Isso! Ai você pode fazer um montão de geleia brilhosa pra gente, Joana! Eu faço sim! Olá! A gente vai lá colher essa fruta bonitona e já volta! Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Para a Floresta das Aralcárias! Será que essa fruta tem mesmo gosto de estrela? Você pode levar a gente no portal pra Vila do Amanhã na Floresta das Aralcárias! Onde será que fica esse pé de fruta estrela? Liga! Liga! Uau! Carambolas! Que coisa mais linda! Hum! Oi, dona! Oi, Lilica! Que bom ver vocês! O que vocês estão fazendo? A gente tá ajeitando a árvore pra ela respirar melhor enquanto as frutas crescem! A gente pode colher algumas frutas estreladas pra Joana fazer a geleia brilhosa pra todo mundo? Claro que podem! Eu preciso terminar de ajudar a Guida! Mas vocês podem pegar aquelas cestinhas ali e colher as frutas! Só não pode colher as frutas estrelas que estão verdes! Eita! Elas estão com tanta pressa de comer a geleia da Joana que nem escutaram! Lilica! Olha essa aqui que linda! Olha essa aqui que cheirosa! Dá até vontade de comer! Lilica! São pra geleia da Joana! Tá bom! Tá bom! Ei! Onde você vai? A gente precisa encontrar as frutas mais perfeitas pra geleia ficar, tipo, deliciosa! A gente vai poder comer geleia todos os dias de nossas vidas! Olha, Lilica! Aqui no alto tem um montão! Tô chegando! Tem alguma coisa errada! Ai, não! As meninas estão colhendo as frutas verdes e a luz da árvore tá apagando! O Vito tá dançando de um jeito engraçado! Na minha cesta não cabe mais nada! Só mais essa! É a última! Você não acha que ficou mais escuro de repente, não, dona? Essa não! Lilica! Acho que a gente apagou toda a luz! A gente apagou tudo! Era isso que o Vito tava tentando avisar a gente! Vamos descer e ver o que a gente pode fazer pra salvar a árvore estrelada! Ai! Dona! A gente precisa fazer a árvore brilhar de novo! Agora a gente precisa salvar a árvore, Koala! Uhum! Guida! Vito! Vocês precisam ajudar a gente! A gente só precisa de um pouquinho da fruta estrelada para a nossa geleia delícia! Ai, por pouco a gente não acabou com o brilho da árvore, né? Só tem uma árvore no mundo que dá pra gente devolver as frutas! E ela é a árvore estrelada! Ela é tão, tão diferentona que dá pra fazer essa delícia deliciosa de geleia brilhante! Se a barriga tá com fome, ela ronca! Se ela come, logo para de roncar! Se a barriga come muito além da conta! Ela dói e demora pra assarar! Entre o tudo e o nada! Existe sempre uma escolha mais sensata! Entre a fome e o exagero! Repara bem, existe sempre um meio termo! Uma árvore que tá cheia de fruta! A gente fica animada pra subir! Repara bem, tem as verdes e maduras! Tudo tem seu tempo de existir! Entre a flor e o fruto! Existe um tempo entre o passado e o futuro! Entre o fruto e o broto! Existe um solo preparado pro retorno! Entre a terra e o espaço! Existe a vida procurando novos laços! Existe a vida procurando novos laços! Existe a vida procurando novos laços! Gente, gente! Já assistiram a todos os episódios da nova temporada? Eu tenho uma surpresinha pra vocês! Tem muito mais! Logo, logo, aqui no canal! Basta se inscrever pra saber! Joana! Joana, não é aí que você vai encontrar os novos episódios do Mundo Repelica! Pra saber de todas as novidades, tem que se inscrever no canal! É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Puxa, meninas! Por que vocês não me falaram antes? Boa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.